Fala galera, aqui é o João Felipe e estou aqui para mostrar para vocês meus instrumentos, meus cavaquinhos, os 10 mais importantes que viajaram comigo e que foram responsáveis pelo início da minha carreira. Espero que gostem, que tirem suas dúvidas e vamos lá. Então galera, primeiro cavaquinho, esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Tranquilo Janine, com certeza, obviamente esse cavaquinho é muito mais velho que eu, é um cavaquinho da década de 60, estudei um pouquinho sobre ele para saber, mas o tampo dele, a madeira eu realmente não sei, acho que é uma madeira bem baratinha, o fundo dele e as laterais são em mogno e o cavalete e a escala são em buia e a escravilha, mas eu li que são marfim tingido. Então é um cavaquinho bem simples, a Tranquilo Janine na verdade é a Janine, mas antigamente tinha esse nome, família italiana e o modelo dele é popular. Então esse cavaquinho aqui, vocês podem ver a foto aí e é o cavaquinho que eu mais treinei, vocês podem ver até que ele está com corda de nylon, para não machucar os dedos, porque como meu pai já tinha escola de música, o cavaquinho, meus pais, meu pai e minha mãe, então era o cavaquinho que os alunos usavam, mas eu depois segurei ele para mim, o cavaquinho que eu comecei as primeiras musiquinhas, né, parabéns para você. Asa branca. Mas ele já faz um som, né. Bom, é isso aí. Então galera, esse aqui é um do solto, esse também é antigo, coloquei os cavaquinhos não em ordem, na ordem que eu adquiri, mas sim na ordem de idade, esse aqui é de 1977, esse aqui foi o presente de um professor de teoria musical que me preparou para a faculdade de música, Léo Rugero, um abração, em uma de nossas aulas eu falei, caramba, esse do solto está tão ferradinho, ele estava muito, muito castigado. E aí um dia no meu aniversário a gente foi fazer aula e ele me deu de presente, e aí eu fiz questão de reformar, meu pai mesmo reformou ele, é um cavaquinho que eu não usei muito, ficou com meu irmão, João Vitor, mas eu tinha um muito parecido com esse, um outro do solto, que era mais ou menos da mesma idade, mas ele realmente sofreu vários acidentes e não resistiu, esse aqui está mais inteirinho, e esse aqui vocês conferem ele sempre que eu passo as aulas das tablaturas, eu faço nesse cavaquinho, né, ele é em cedro, a escala em ébano, o cavalete também, é um cavaquinho muito legal, porque eu adoro o som dele, é um som sequinho, né, isso aí. Então galera, esse cavaquinho aqui não é meu, mas eu usei ele demais assim, minha vida toda, é um cavaquinho que eu me apresentei na televisão, no Xuxa Parque, extinto programa Xuxa Parque da TV Globo, você pode aí acompanhar as fotos, toquei lá com meu pai, esse cavaquinho estava aqui no meu pai, é um cavaquinho que eu tenho um amor muito grande por ele, ele é um do solto de 79, ele é tampo de pinho e jacarandá, né, esse também foi feito pelo Luthier Silvestre, falecido Luthier, que fez os cavaquinhos do Valdeiro Azevedo e também os bandolinhos do Jacó, né, o som dele é bem diferente do outro, é isso aí. Ele também tem esse detalhe que todo mundo sempre pergunta, que é tipo um abalone, um madre pérola, né, que o pessoal antigamente usava para não arranhar o tampo do cavaquinho, né, é isso. Quem tem um cavaquinho igual a esse é a Beth Carvalho, ela ganhou do Nelson cavaquinho. Se você quiser conferir melhor o som desse cavaquinho ligado no microfone, eu gravei a maior parte das aulas do Cifras, quando eu fazia a parte do Cifras com esse cavaquinho. Então se quiser conferir o som, vou deixar um link aqui embaixo de uma aula, tá bom? Esse cavaquinho aqui tem uma aparência bem engraçada, foi um desenho meu, eu pedi meu pai pra tentar construir junto com um amigo nosso, o Jorge Schmidt. É um cavaquinho que eu queria que tivesse um som legal pra palco e que eu pudesse começar a usar os efeitos, que eu já tava aí com essa coisa de influência do Armandinho Macedo. E esse cavaquinho, tá vendo? Ele é bem fininho, ele praticamente não tem som desligado, né? Ele tem uma escala muito boa, ele é macio, mas ela é bem mais alongada que de um cavaquinho convencional. Mas é isso, ele tem esse equipamentozinho eletrônico aqui, bem simples, né? Mas ele fica como recordação, um cavaquinho que fica pendurado aqui em casa. Então, gente, esse aqui tem muita história pra contar, porque esse aqui foi o cavaquinho que eu fiz na minha primeira torneia internacional, o cavaquinho com certeza que eu acho que é o mais toquei na vida. E esse é um Ovation, que na verdade ele não é um cavaquinho originalmente, ele é um bandolim. Só que eu transformei ele em cavaquinho. Aqui vocês podem ver, tá vendo? Tem quatro tarraxas, mas tem os outros furos aqui das outras tarraxas do bandolim que eu tirei, que eu removi. Mas a história é legal porque eu fiz um amigo italiano chamado Francesco, no Rio, e eu era doido pra ter esse instrumento, porque esse instrumento o Armandinho tocava esse bandolim. e eu queria ter um cavaquinho Ovation, mas a Ovation não fabricava o cavaquinho. Nos anos 90, eu assisti na TV, naquela época do pagode, né? Um cavaquinista do grupo Boca Louca. Ele tava com um cavaquinho Ovation, e aí eu falei, caramba, então eles fabricam, mas é muito estranho porque os Estados Unidos não tem essa tradição do cavaquinho. Então eu fiquei pesquisando, pesquisando na internet, até que um dia aconteceu algum problema com esse cavaquinho dele, parece que ele esqueceu no aeroporto, o cavaquinho desapareceu, alguma coisa assim, e ele tava pedindo por favor que devolvesse sempre a ele, porque esse instrumento era único, e ele tinha transformado o bandolim em cavaquinho. Então através desse meu amigo italiano, eu pedi pra ele comprar lá fora, né? Depois eu tenho a grana pra ele, e ele trouxe pra mim esse Ovation, que foi o meu primeiro Ovation, o Ovation preto, e eu toquei muito nesse cavaquinho. O braço dele é muito fino, muito fino, mas eu até que me acostumei e adorava tocar. E ele também aceita efeitos muito bem, né? Então, ó... Né? É um cavaquinho que você consegue usar band, abessa. Mais tarde, eu adquiri o Ovation, que é um vinho e preto, que vocês podem até ver nos meus vídeos mais antigos, que é o cavaquinho que eu gravei o meu disco em 2017. Já tô colocando a foto aí pra vocês verem. E se quiserem, também, o link tá aí na descrição pra vocês ouvirem o som do cavaquinho como é que é, tá? Vamos lá pro próximo. Então, falar desse luthier pra vocês... Ele é mineiro, se chama Ricardo Lameha, e foi o primeiro cara que aceitou o desafio de fazer um cavaquinho de cinco cordas. Porque eu fui a muitos luthiers aqui do Rio pra fabricar pra mim um instrumento com uma corda a mais. Uns não quiseram fazer, outros simplesmente disseram que não era possível. E ele foi o primeiro que abriu as portas e é um cara que gosta de coisa diferente. E eu adorei o modelo dele. É um cavaquinho também que eu usei por muito tempo. Não foi esse aqui, ele fez uns dois ou três pra mim. Esse aqui é um deles. E ele sempre usou madeiras nobres, né? Esse jacarandá aqui de demolição, que é lindo, né? Ele tem esse rajado no meio. E é um cavaquinho que tem um som mais sequinho, né? Então, essa coisinha linda aqui é o Godin. É um cavaquinho canadense. Eu já gravei alguns vídeos também aqui no canal com ele. É um cavaquinho muito bem feito. O braço dele é uma delícia. Eu fui endorser desse instrumento. Eu ganhei ele de presente quando eu estava em turnê com a Lan Lan nos Estados Unidos. É um cavaquinho que é muito inspirado no tradicional brasileiro. Até o tamanho do braço. Aqui vocês podem ver, ó. Aqui atrás na mão dele, tá escrito, ó lá. Multiac Cavaquinho. Feito a mão no Canadá. Né? Ele tem aqui a entradinha pra bateria. Né? Que comanda o circuito. Mas é um instrumento lindo. É uma peça muito bonita. Que infelizmente não se fabrica mais. Então você ainda consegue encontrar na internet alguns. E é claro, ele é oco por dentro, né? Mas ele não tem boca. Ele é todo fechado. E o som dele, até que desligado, ele tem um somzinho, ó. Mas ele ligado realmente tem um som muito definido, né? Muito bonito, né? A captação é rastilho. Tem esses botõezinhos aqui pra prender as cordas. Um ótimo cavaquinho. Eu adoro esse cavaquinho. Ele tá emprestado com um amigo meu um tempão. O Guto. Né? O Guto toca muito nele. Isso aí, Guto. Um abraço. Então, galera. Eu considero esse aqui um dos meus instrumentos mais bonitos. E mais raros também. Essa guitarra, ela foi fabricada só no ano de 2001. Ela só foi fabricada por um ano. Pela Fender, né? Eles tratam esse instrumento de mandocaster. Mas aqui no Brasil é a nossa guitarra baiana, né? Que foi inventada muito antes da guitarra deles. Essa guitarra aqui, ela ainda tem uma coisa especial. Que ela é semi-acústica. Então ela é oca. Ela tem esse tampo lindo em maple. Né? Dois captadores. As outras madeiras eu realmente não sei quais são. A entrada da corda aqui por trás. E as tarraxas são aquelas tarraxas vintage. Né? Da Fender. Aqui a Lobo. Madre Pérola, né? É realmente um instrumento raro. Eu vi esse instrumento pela primeira vez na mão do Marcos Moleta. Que a guitarrista era o guitarrista do saudoso Moraes Moreira. Vi que existia. Eu falei, cara, eu tenho que ter uma. E nos Estados Unidos tinha uma loja de antiguidade, né? De instrumentos raros. Que tinha só uma unidade desse instrumento. Então, pra você comprar hoje é praticamente impossível. Mas, consegui uma. Então, a guitarra baiana entrou na minha vida. Quando eu ouvi o Armandinho pela primeira vez. Meu pai fez uma guitarra baiana pra mim. Que era muito dura de tocar. Não era muito boa. Eu nem coloquei ela aqui no meio. Ela tá até guardada. Mas o Elifas Santana é um cara que saiu na Guitar Player. Que é uma das revistas mais importantes de guitarra do mundo. E eu sempre sonhei em ter uma guitarra dele. Hoje em dia nós trabalhamos juntos. Estamos aí construindo a nossa primeira guitarra em conjunto. Que é o meu modelo. Que vai ser lançado em breve. E essa aqui é a Aruana. Que é a primeira guitarra que eu tive do Elifas. Que é uma guitarra maravilhosa. Além de ser muito barata. Ela tá em turno aí de 600, 700 reais. Uma guitarra maravilhosa. É muito macia. É um som lindo. Captador. Todo feito por ele. Sabe? Toda montadinha por ele. Feita lá em Sergipe. Aracaju. Né? Daqui a Logo. Esse é o modelo mais simples dele. Ele tem vários modelos. Inclusive a Signature do Armandinho. Né? Mas é um instrumento muito maneiro. Mas é isso. Corpo sólido. Não tem som desligado. Mas aí tem vários vídeos no canal aí. Vou deixar o link também. Pra vocês curtirem o som dela. Essa é a Guibana. Por que Guibana? Esse instrumento foi projetado pra ser uma guitarra baiana acústica. Lá em Salvador eles tem uma escola de música. A família Macedo. A família do Armandinho. Que ensina músicas de trilétrico. Pra crianças. E esse instrumento foi primeiramente desenvolvido. Para as crianças aprenderem a tocar as músicas de guitarra baiana. Sem precisar ligar uma caixa de som. Uma vez. Eu estava lá na casa do Armandinho. Né? Depois de toda essa história de ser fã. Acabei começando a tocar com ele. É... Viramos amigos. E esse instrumento estava encostado lá na casa dele. Só com duas cordas. Aí eu peguei. Comecei a tocar. E fiquei impressionado com o som. Tanto com o braço. Quanto com o som. A construção. E aí eu falei com ele. Pô. Que tinha amado o instrumento. Ele falou. Pode levar. Que é seu. E... Além de ser um instrumento que eu trabalho hoje. É... Que eu tenho muito carinho, né? É um presente de um ídolo. E eu não uso ele por isso apenas. Eu uso porque... Apesar de terem feito esse instrumento com o intuito de ser uma guitarra baiana acústica. Eu acho que foi o melhor cavaquinho que eu já toquei na minha vida. Sem sombra de dúvidas. Tanto na parte da maciez do instrumento. Quanto na sonoridade. Eu nunca toquei em um instrumento com um som tão equilibrado quanto esse aqui. É assustador o sustenho. O tamanho do som que esse instrumento tem. É muito afinado. Ele tem as madeiras aqui. É... É um pinho. Né? Um pinho europeu. Tem um jacarandá lindíssimo aqui. Parece até um chocolate. Esses detalhes aqui que o Elifas faz. Né? Realmente. É um instrumento maravilhoso. Ele aqui de captação. Tem uma captação simples de ukulele com afinador. Só que eu coloquei aqui um contato alemão. Agora eu não me lembro. É um Fischmann. É um Fischmann. Não, não é um Fischmann não. É um Schaller. Schaller? Não me lembro. Não me lembro, mas sei que é muito bom. Então eu coloquei essas tarraxinhas também presas. Eu adoro o modelo desse instrumento. Porque eu acho moderno. Acho que ele compõe bem no corpo. Não fica um instrumento pequenininho. Eu adoro esse instrumento. Então é isso. Esses foram todos os meus instrumentos. Instrumentos que fizeram parte da minha vida. Da minha história. E os instrumentos que eu trabalho. Né? Esse cavaquinho aqui vocês já cansaram de ouvir aí no canal. Mas também vou deixar um link para vocês curtirem e apreciarem. Não se esqueçam de se inscrever. De dar um like no vídeo. Se você tem alguma dúvida. Alguma sugestão. Alguma pergunta sobre os instrumentos. É só mandar aí. Que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Beleza? Grande abraço. E até a próxima.